E pensando em favorecer o desenvolvimento da região norte de Rio Preto, o Cicred abriu na cidade a terceira unidade. A nova agência do Cicred, Sistema de Crédito Cooperativo, localizada na zona norte de Rio Preto, já está em funcionamento e tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e contribuir para o crescimento sustentável da região. A zona norte tem um grande potencial, não só de crescimento, porque eu digo de expansão, um povo trabalhador, ordeiro, que traz o progresso para São José do Preto. Então nós tínhamos que trazer a experiência Cicred, o jeito Cicred de ser, que é o jeito de estar próximo, estar junto, orientando cada um nas suas necessidades e trazendo para essa massa de população a oportunidade financeira de ter todos os produtos que qualquer banco tem, mas com um custo menor e um atendimento humanizado. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Cicred conta com mais de 2.600 agências e cerca de 7 milhões de associados. Aqui nós não temos clientes, quem vem abrir sua conta, ela passa a ser um associado da cooperativa. Isso quer dizer que você faz parte do nosso negócio, toma as decisões em conjunto com a gente, participa do nosso dia a dia. As soluções financeiras que nós apresentamos, elas são pautadas em ser personalizadas para cada necessidade de cada associado. Com mais de 300 soluções de produtos e serviços, o Cicred atende as necessidades de empresas, pessoas físicas e do agronegócio. Com a terceira unidade instalada no município, a cooperativa já investiu mais de 400 milhões de reais na região metropolitana de São José do Rio Preto, onde atende aproximadamente 19 mil associados. E o nosso desenvolvimento não para aqui. Recentemente nós inauguramos o Estritório de Negócios em Monte Aprazível, em parceria com a Placana, e inauguramos também o Europês. Então é um Estritório de Negócios, nesse primeiro momento, que a gente já começa a oferecer o atendimento a toda a população e a todas as empresas, para que depois o nosso time de infraestrutura procure um lugar adequado para que a gente possa instalar a nossa agência. Nós temos muitas regiões aqui na cidade que nós estamos olhando com muito carinho para que a gente possa avaliar e aí estar caminhando.